Conversa com meu povo, pequenos e grandes, grandes ou pequenos países, ou times de seleções, cidades reconhecidas como metrópoles ou pequenas vilas, gente de grande estatura ou aqueles que são considerados baixinhos, grande poderio militar ou então fraqueza para enfrentar os agressores, apetece-nos considerar produtos de nossa terra ou de nossas mãos como os melhores entre todos, de vez em quando você encontra, põe uma placa a respeito de um produto melhor do mundo, melhor do Brasil, essas coisas acontecem por todo lado porque a gente gosta de parecer grande. Depois as comparações relativas aos vestidos e a moda, por exemplo, ou a grande competição de toda a ordem existente pelo mundo afora. Vivemos continuamente jogados de um lado para outro no pêndulo da existência, conduzidos a comparações, gestos de vaidade ou de orgulho e quem sabe eventuais traumas e complexos por aquilo que em nós parece exagerado ou menos, grande, pequeno e daí por diante. Quem é grande e quem é pequeno? Nossa fé nos conduz a proclamar a grandeza de Deus e a gente abre a Bíblia e vê que ele se manifesta, por exemplo, no episódio com o profeta Elias, numa brisa suave, não no barulho, na confusão, não nas coisas muito grandes. Deus para atuar na história do mundo escolheu um povo pequeno entre tantos, mas ciente esse povo de sua grandeza por ser depositário justamente da experiência do Deus único e verdadeiro, capaz de conduzir pelo deserto uma população inteira, alimentando-lhe a esperança da terra prometida, alcançada depois entre tantos percalços, para percorrer os séculos esta nação, o povo judeu, ameaçados pelas nações vizinhas, ameaçados pelas próprias infidelidades e pelos conflitos internos. Este povo, vermezinho de Jacó com a expressão do profeta Isaías, é amado com predileção, um pequeno povo no meio das outras nações. de fato, Deus escolhe o que é aparentemente insignificante. A grandeza está em ser amado. Em tempos antigos, assim proclamavam um dos cânticos do servo sofredor, era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar repelente, dele nem tomamos conhecimento, eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas, achávamos que ele era um castigado, ferido por Deus e massacrado, mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, com seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como o cordeiro, levado ao matadouro ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. É do profeta Isaías capítulo 53, versículos 3 a 7. E de fato, ao enviar o seu Filho ao mundo, eis como o apóstolo São Paulo descreve a trajetória de Jesus. Carta aos Filipenses capítulo 2. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, abaixou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele se tornou servo, pequeno, pobre, e por isso, porque se tornou pequeno, porque ele se humilhou, é que todo o joelho se dobra diante dele. Este é o grande Senhor, em quem nós acreditamos. Seus apóstolos e discípulos percorreram a mesma estrada. Simão Pedro, aquele que foi posto como referência para os demais, na ocasião da pesca milagrosa, caiu de joelhos diante de Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pequeno e frágil, aquele Pedro tornou-se testemunha qualificada da ressurreição do Senhor, mesmo depois de ter o negado três vezes. E nós o vemos, representado em sua festa, celebrada nesses dias, com as chaves nas mãos. E até hoje, os seus sucessores, trazem em sua missão, o poder das chaves. Ao lado de Pedro, a igreja comemora-se a São Paulo, o apóstolo das gentes. Seu nome, Paulo, quer dizer pequeno, de baixa estatura. E ele reconhece que é pequeno. Em narrativas diversas, eu tomo um trecho da carta de São Paulo aos Efésios. Do Evangelho, eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu, segundo a força do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar a todos as riquezas insondáveis de Cristo. É verdade, nas coisas de Deus, existe uma inversão total, quando pequeno e insignificante, é feito grande pela graça. E a igreja, no seu conjunto, anunciadora e servidora do reino de Deus, vai pelo caminho da pequenez, enfrentando as vicissitudes da história, apanhando de todo lado, mas segura de que as portas do inferno não vão prevalecer. A todos os cristãos, se dirige a palavra do Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Irmãos e irmãs, o mundo em que vivemos, não é mais aquele mundo da cristandade, com maioria católica. Respiramos a diversidade, com tudo o que pode ter de positivo ou negativo. E a igreja se torna servidora de todos, testemunha da verdade do reino de Deus. A igreja do Lava Pés, atenta de modo especial aos pobres, sofredores e pecadores. Quando celebramos os santos Pedro e Paulo, a igreja pode oferecer também ao mundo a figura do sucessor de Pedro, no qual também o zelo missionário de Paulo se expressa de modo exemplar em nosso tempo. A grandeza daquele que se faz servo dos servos de Deus, sucessor de Pedro, hoje o Papa Francisco, nos permite ouvir e praticar uma palavra cheia de sabedoria, nascida do coração e da boca do Papa Francisco. Diz ele, saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Irmãos e irmãs, oremos neste final de semana, neste dia do Papa que se comemora hoje e amanhã, pedindo que o Espírito Santo conduza o Papa Francisco em seu grande ministério, no qual ele se faz pequeno e servo de todos. Querido irmão, querido irmã, continue conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Neste final de semana, celebramos São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro é o dia do Papa. E no mundo inteiro, hoje e amanhã, realiza-se uma coleta chamada Óbulo de São Pedro. Todas as coletas de todas as igrejas, de missas e outras celebrações deste final de semana, são remetidas à Santa Sé, que aplica segundo necessidades, especialmente da caridade no mundo inteiro. Daí o convite à nossa participação no que se chama a caridade do Papa. E todos, quando forem à missa hoje e amanhã, saibam que existe o convite a participarem desse gesto fraterno, esse gesto de participação na vida da igreja inteira, levando a sua ajuda nessa chamada coleta, o Óbulo de São Pedro, que é colocado à disposição do Papa, e ele utiliza para várias situações, especialmente no serviço da caridade no mundo inteiro. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Neide Lima, de Belém, pergunta quantos bispos tivemos na Arquidiocese? Poderíamos conhecer a história deles? Neide, no próximo ano, no dia 4 de março, a Arquidiocese de Belém terá uma festa. É que a Diocese de Belém, de Santa Maria de Belém, depois ela se tornou a Arquidiocese, mas a Diocese completa 300 anos. Estamos preparando um programa que vai ser muito bonito e muito envolvente. A grande celebração, sim, de ponto de partida das festas do ano que vem, ocorrerá no dia 22 de fevereiro, uma celebração que acontecerá no Mangueirinho, e dali para frente, celebrações durante todo o ano, nas várias regiões da nossa Arquidiocese de Belém. De lá para cá, nós já tivemos 20 bispos, dos quais 10 arcebispos. Eu sou o décimo arcebispo da nossa Arquidiocese de Belém. No ano do terceiro centenário, publicaremos várias informações a respeito da história da nossa Arquidiocese, antes de Ossese, depois da Arquidiocese, e essa divulgação acontecerá, dando-lhe a você e a todas as outras pessoas que desejarem a possibilidade de conhecer mais e melhor os bispos que nós já tivemos em Belém. Creuza Vilhena, onde estão os restos mortais de Jesus? Bom, se estivesse em algum lugar, ele não teria ressuscitado, não é? Porque ele ressuscitou em corpo e alma. Lá no Evangelho de São Mateus, consta que os judeus espalharam que o corpo de Jesus teria sido roubado. E a fé da igreja não nos diz isso. Jesus ressuscitou, então ninguém vai encontrar os restos mortais de Jesus, porque ele subiu ao céu em corpo e alma. Luciana Marques, de Belém. A igreja católica não pode interferir na guerra que acontece na Síria? Precisa saber quantas vezes e como a igreja já interferiu nessa guerra. A igreja não tem exército, não tem armas, não tem dinheiro para enfrentar as despesas necessárias a uma guerra e nem quer guerrear. Um gesto que o Papa fez, muito importante, o anúncio apostólico na Síria, não é costume que os anúncios apostólicos sejam cardeais, o Papa fez o anúncio apostólico na Síria, cardeal, justamente para ele ter mais presença e mais autoridade para dialogar com as várias situações humanas. A igreja está comprometida, por exemplo, como a instituição ajuda a igreja que sofre, para ajudar refugiados, pessoas que passam fome, para reconstruir cidades, mas interferir na guerra, sabendo que ali, usando uma expressão popular, ali é briga de cachorro grande. são os grandes poderosos do mundo que lutam, no fundo, por trás das várias facções que estão em conflito. Precisamos rezar muito, pedir a lucidez para que os que podem tomar decisões e que possam de verdade intervir na situação de guerra que acontece na Síria. uma pessoa que não se identificou e é de Belém, pertenci a Umbanda durante muito tempo, hoje frequenta a igreja católica, posso assumir cargos pastorais? Sinto um preconceito. Veja só, quando uma pessoa toma consciência de que deve aderir plenamente à igreja católica, deve receber os sacramentos, deve ser batizada ou se foi batizada depois procurar a confissão e retomar ou tomar em primeiro lugar a sua presença na igreja católica, eu conheço muitos casos de pessoas que frequentaram outras religiões as quais eu respeito, mas que são totalmente distintas daquilo que é a prática e a doutrina da igreja católica. Eu conheço muitas pessoas que tendo frequentado outros grupos religiosos, depois aderiram à igreja católica e muitas dessas pessoas contam a sua experiência. Eu conheço um sacerdote cuja origem foi um grupo de cultos afro-brasileiros, volto a dizer o respeito às pessoas que professam esses cultos e não vou aqui partir para uma condenação dessas pessoas, mas tem que dizer claramente que não correspondem às convicções e à certeza que a igreja católica tem. Então, só para dizer, eu conheço o sacerdote que veio desse ambiente, uma mudança profunda de vida e ele depois levou também os seus familiares que acabaram tendo uma transformação muito profunda na sua existência. Então, não é proibido desde que a pessoa efetivamente deixe outras práticas e assuma a vida da igreja católica e busca os sacramentos, como eu disse. Marcos Isaac Cardoso de Belém. Vamos ter eleição este ano. Temos muitos problemas a resolver aqui em Belém. A igreja não indicará candidato como fazem outras igrejas? Marcos, a eleição este ano é para presidente da república, deputados federais e senadores, governadores, deputados estaduais, não é uma eleição que diz respeito a cada cidade, e isso é quando se trata de uma eleição para prefeito e vereador. Então, a eleição neste ano é para o país inteiro e para cada estado. Há grupos religiosos que apresentam candidatos. A igreja católica aprendeu com a sua história que o caminho mais adequado não é apresentar candidatos, mas apresentar critérios deixando que cada eleitor tenha a necessária e urgente liberdade de fazer a sua decisão. Só para lhe dizer uma coisa, existem várias situações, inclusive a igreja está procurando controlar isso e não permitir que aconteçam candidatos ou candidaturas de sacerdotes da igreja. os vários casos acontecidos de padres que entraram diretamente na política os resultados foram desastrosos porque você vai ter que tomar um partido por ser de um partido. Então a igreja deve oferecer critérios mas ela não deve indicar candidatos respeito que as outras igrejas o façam só que depois as pessoas ficarão comprometidas porque você apoia um candidato e depois esse candidato vai cobrar de você as coisas que vão acontecer ou então você vai cobrar e nós preferimos manter exatamente a nossa liberdade a nossa dignidade e não entrar nesse jogo político até porque sabemos o quanto isso custa e o quanto os resultados podem ser muito pesados para todos especialmente para os que são mais simples e mais pobres irmãos e irmãs desejo a todos um final de semana muito abençoado cheio das graças de Deus abençoe-vos a Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto